Que a série Sonic the Hedgehog é uma das franquias comercialmente mais bem sucedidas de todos os tempos, ninguém duvida. Muito raro um jogo do mascote não alcançar pelo menos um milhão de cópias vendidas, e até hoje ele é o principal carro-chefe da SEGA, em termos de lucro, com a grande maioria dos títulos tendo excelência em qualidade técnica. Claro, vamos excetuar os jogos de Sonic Boom, que são terceirizados, e nem são dos desenvolvedores originais, mas não dá pra estigmatizar uma série inteira por dois jogos não terem ficado lá essas coisas, né? Por amarmos o azulão, e também lembrando que virão novos jogos com a aproximação do aniversário de 25 anos do mascote, resolvemos trazer 10 curiosidades sobre a série Sonic. Coincidência ou não, as fases do Sonic 1 para a Mega Drive se passam ao longo de um dia inteiro. Green Hill Zone se passa pela manhã, Marble Zone é o início da tarde, Spring Yard Zone é a tarde, Starlight Zone, a noite, e a Scrap Brain Zone no início da manhã. Na época da produção de Sonic 3, a Nike era uma das patrocinadoras da SEGA, e como parte desta parceria, o símbolo no peito do Knuckles seria o símbolo característico da empresa de material esportivo. Eventualmente, o contrato acabou antes do lançamento do game, então modificaram para o símbolo que conhecemos hoje. Enquanto a SEGA produzia o Sonic Adventure 2, fizeram vários designs para o personagem Shadow, e um deles foi o que viria a ser a Blaze alguns anos mais tarde. O ouriço negro surgiu e a Blaze foi colocada na gaveta. No entanto, com a produção de Sonic Rush, a personagem chegou sendo uma gata de outra dimensão. Curiosamente, no primeiro Rush, ela serve basicamente como uma rival do Sonic, e suas poses lembram as do Shadow. Todo mundo sabe daquela velha história segundo a qual Michael Jackson compôs as principais músicas do Sonic 3, certo? Há diversos trechos das trilhas do Rei do Pop no jogo citado. Isso é um assunto polêmico, deixaremos para outra hora. No entanto, os músicos da série também se inspiram em diversas outras composições de clássicos do mundo da música. A Final Zone de Sonic 1 tira um trecho da música de Duran Duran, chamada Planet Earth, e a faixa Rapid in Black do Sonic Rush tira trechos de um discurso de Malcolm X. E por aí vai. O chefe E-105Z, batalhado durante a campanha do robô Gama em Sonic Adventure, é feito de diversos Dreamcasts. Curiosamente, o visual do boss permanece o mesmo em todos os relançamentos do título, incluindo o Sonic Adventure DX para o GameCube, Steam e mídias digitais em 2010. Sabendo que o realismo gráfico funciona para melhores efeitos visuais no mundo tridimensional, a Sonic Team já se aproveitou disso e criou diversos jogos com fases inspiradas na realidade. A mais conhecida é a Cityscape de Sonic Adventure 2, sendo um dos cenários mais populares do Ouriço, uma homenagem a San Francisco. No entanto, todas as fases de Sonic Unleashed também são inspiradas em pontos turísticos do mundo. A Pothos é inspirada na Grécia, Spagônia em cidades europeias, Mazuri na África, Tchunnan na China, Holoska no Alasca, Shamar em Dakar, Empire City em Nova York e Adabat no Sudeste Asiático. Desenvolvido por Yoshihisa Hashimoto ao longo de três anos, o motor gráfico batizado de Hedgehog Engine é um grande motivo de orgulho entre os fãs da SEGA. Ele simula o efeito de iluminação global que existe nos filmes de CGI nos gráficos in-game, proporcionando efeitos de luz e sombra hiperrealistas aos cenários, o que dá uma qualidade visual impressionante aos jogos do mascote. A tecnologia foi utilizada pela primeira vez em Sonic Unleashed lançado para o Xbox 360 e PlayStation 3, e os desenvolvedores tinham que distribuir uma única fase por vez em cerca de 100 computadores de última geração, que demoravam de dois a três dias para dar conta de renderizar toda a potência gráfica. Sonic Generations, Lost World, Mario & Sonic at SOT Olympic Games, e até Phantasy Star Online 2 utilizam este motor gráfico. O mascote já conquistou uma vaga no Guinness Book por ter a maior duração de história em quadrinhos baseada em games até hoje, sendo 23 anos de publicações ininterruptas. Sonic Heroes é o jogo de plataforma com o maior número de personagens jogáveis, 12 no total. Sonic Mega Collection é a coletânea de jogos antigos mais vendida da história, com 2 milhões e meio de cópias. Sonic 2 é o jogo mais vendido do mascote em um console da SEGA, e diversas outras conquistas. Quem jogou ambos sabe. Apesar de compartilharem o mesmo nome, o Sonic 1 para Mega Drive é um jogo diferente do Sonic 1 para Master System. No entanto, o que poucos sabem é que a versão do Master veio seis meses depois do lançamento para Mega Drive, e ao que tudo indica, inicialmente o jogo seria um demake da versão 16-bits. No entanto, parece que ao longo da produção, os desenvolvedores acharam melhor explorar a potencialidade do Master System e do Game Gear, e resolveram acrescentar fases diferentes. Curiosamente, hackers encontraram a faixa da Marble Zone, que é uma das fases exclusivas da versão 16-bits na ROM do Sonic do Master. No jogo Sonic Chaos, lançado para Game Gear e Master System, caso o jogador vá em uma tela secreta de Sound Test, e aperte meia-lua para frente e pulo, ele solta o famoso Hadouken, fazendo uma homenagem aos jogos da série Street Fighter. Música 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 Música